Vou colocar vocês aqui gravando pra falar um bom dia. Bom dia, Creuzas! Como vocês estão, pessoas? Contem pra mim o sucesso de vocês, que eu já estou vindo contar o meu sucesso. O meu sucesso é que hoje eu vou tentar gravar um viagem bonita, né? Obrigada! Tira o oi gordo de mim que eu não coloco em você. Vou tentar arrumar a câmera aqui, porque o último vídeo... Ai, como eu tô gata! Gente, como é bom se amar, né? Bora lá! Olá! Estou mais gorda 3kg, porque eu fiz questão de ficar gorda pra gordura e tudo, pra minha... Pra minha bunda! Porque eu estava sem bunda, eu estava desbundada, mana! Minha amiga querida gostosa que está me vendo, bora lá! Hoje, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. Vocês que estão aí em casa, vai falar se essa Anaís é louca. Calma! Meu amor, olha o saco de sapato que eu achei no meu trabalho. Os tênis novinho! Olha aqui, novinho! Isso que dá, né? Trabalhar em... E daqui eu já tirei o cardápio. Novinho, da Adidas, da Nike. Eu tirei todos os cardápios. Porque eu queria ver se... Olha esse daqui, mais novinho ainda, da Nike também. Temos mais! Não acabou! Esse daqui, novo, também, da Nike. Aí eu falei assim... Bom, o número todo mundo sabe, né? Pra quem não ficar enchendo o saco, olha o número lá. 38. Cabe no meu pé maravilhosamente. O povo vai falar assim... Nossa, Anaís, você tem um pé tão pequenininho. Ai, meu amor! É de ser linda, né? Linda é do pé à cabeça. Aí, o que que acontece? Hoje eu vou vir mostrar pra vocês como é que eu... Vou fazer esses tênis porcaria, todo encardido. Ficar tênis branquinho. Com três ingredientes somente. Bicarbonato de sódio, que eu uso aqui na pronta. Normalmente, ele vem nesse saquinho de 500ml. Ah, tá. Eu tinha que gritar logo agora. Ô, gente, tô fazendo um feijão aqui. E o quê? Vou pegar aqui. Uma escova pra lavar sapato. Ah, esse aqui é de patinha. É gracinha. É patinha. Esse não é galinha, porque eu não sou galinha. É patinha. Quai, quai. E aí? Acabou? Acabou não. Vinagre branco. Vinagre. 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 Vinagre branco. Como eu não tenho... Bora lá começar a palhaçada. Bora lá. O que que você vai fazer, Anaís? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vinagre branco. Vou arrancar a tampa. Ô, linda. O vinagre é ali, mano. Não é em mim. Vou tirar um pouco desse vinagre aqui. Tirar um pouco aqui nesse copo. Porque são quantos tênis? São quatro... Quatro pares de tênis. Que vai dar o quê? Nem sei. Oito? Oito tênis. Não sei. Vou pegar o bicarbonato. O bicarbonato tá aqui. Já tirei um pouco do vinagre da garrafa. Vai subir uma... Vai subir uma... Uma coisa. Como é que fala? Uma espuma. Então, você tem que colocar devagarzinho. Bem devagarzinho. Dentro da garrafa, tá, meu amor? Ó, devagarzinho no buraquinho. Ó, ó. Ó, devagarzinho, devagarzinho. Ó, ó, ó. Foi. Veja? Ó, tá vendo? Tá vendo que borbulhou? Borbulhou, mana. Vai devagarzinho. Vai colocando devagarzinho. Porque senão não vai rolar. Mas se você tiver uma tigela, você taca dentro da tigela. Ó, a fumaça. A espuma. 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 Já está descendo, gata. Bora lá mais um pouquinho. Vamos colocar... Ai, gente. Na portinha. Ai, se você... Ai, gente. Eu sabia que eu ia fazer merda. Eu sabia que eu ia fazer merda. Ô, pessoa idiota. Mas tá bom. Isso acontece. Fiz merda. Fiz merda. Taquei bicarbonato com vinagre em toda casa. Taquei. A idiota ainda colocou a mão. Ai, meu Deus. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Ixi, voou no meu controle da televisão. Frederico vai dar na minha cara. Ah, se fosse na outra pasta, até que eu ia gostar. Bora lá continuar. Bora continuar. Vou virar vocês ali. Eu tô colocando ali. Espera aí. Bora continuar devagarzinho. Bora colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Se vocês tiver um recipiente, uma vasilha, vocês podem colocar dentro da vasilha. Vocês colocam o tanto de vinagre que vocês quiserem. E pelo menos umas 10 colheres de bicarbonato de soja, né? Apitou o fogão. Aí, o que que acontece? Depois, vou mostrar pra vocês. Depois de vocês fazerem isso. Colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Ai, subiu de novo. Explodiu de novo. Tá explodindo ainda. Ô, meu Deus. O negócio é explodidor, né? Cacete. Esse vídeo vai ser uma palhaçada. Vai. Ai, tá bom. Chega de espumar, cacete. Vai ser uma palhaçada esse vídeo. Mas vocês estão aí comigo. Fica aí. Vamos ver. Eu fiz isso uma vez. Eu fiz isso uma vez com outro tênis que eu tinha da All Star. Aqueles tênisinhos branquinhos de pano. Aqueles tênisinhos eram fila da pessoa. Fila da pessoa. Quando aquelas lazarento, em cardio, vocês sabem. Aqueles tênisinhos da All Star. Todo mundo que é da minha época já sabe. Já usou daqueles tênis. E agora, essa nova época também, tá todo mundo usando daqueles tênis. Então, bora continuar. Coloquei mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto, agora deixa esse treino já. Coloquei mais um pouquinho. E vou colocando mais um pouquinho. Espera aí, gente. Ai, gente. Me arrumei todinha. Vamos lá que pôr relato do dia. Me arrumei todinha. Frederico saiu. Diz que duas horas da tarde ia estar aqui. Duas horas da tarde, meu amor. Ele não mandou nem mensagem pra avisar. Hoje é dia de promoção na França toda. 50%. Começou essa semana. Eu só tenho ele aqui nesse final de mundo pra gente poder sair. Porque amizade, amizade. Ninguém mora aqui, né? Ontem, uma amiga minha que nem mora aqui me chamou pra ir comer na casa dela. Fui e ele já fechou a cara. É isso que dá, meu amor. Você tá solteira, linda, maravilhosa? Não casa. Não casa. Se casar, deixa ele na casa dele e você na sua casa. Aí tá de cara ruim. E aí, o que acontece? Tô aqui. Plantada, linda, gostosa. Magnífica, esbélteca. Chupando o dedo. Porque até agora nem apareceu, nem mandou mensagem. Nem sei se vai vir pra cá, né? Ô, mamãe. É por isso que eu falo. Vocês têm que ter um amante. Quando o marido de vocês não regra, vocês têm que arrumar um amante. Aí vocês vão falar assim, você tem amante? Não, mano. Nem amante eu consigo arrumar, mano. Ai, vamos voltar ao assunto. Vamos colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Ai, eu acho que eu coloquei demais. Ai, mas que se foda. Eu já vou molhar. Já vou molhar o tênis com essa espuma que tá saindo. Pronto. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês têm que molhar o tênis. Olha que viada. E deixar 30 minutos o bicarbonato com vinagre no tênis. Ah, 30 a 20 minutos, sabe? De molho. Deixa 30 a 20 minutos de molho com vinagre. No tênis. Vou colocar todos os tênis dentro da minha pia. Que é isso que dá morar em casa pequena, né? Você nunca tem espaço. Então, onde que você vai lavar? Na pia. Pois, na pia. Pronto. Bora lá. Vou encher. Olha, já me estressei. Olha a palhaçada que eu vou fazer. Pronto. Já me estressei. Bora lá. Pronto. Ai, palhaçada. 7 minutos falando, falando, falando e falando e falando e falando e falando e nada. Minha mãe falou assim, taca o trem da última vez. Eu fiz a mesma cagada. Fui lá, fiz tudo. Borbulhou tudo. Ai, a última vez foi terrível. Saiu borbulho até no banho. Ih, olha eu filmando meus pontos. Bora. Pronto. Pronto. Vamos explodir a casa, vai. Tá bom, tá bom. Será que é pra explodir mesmo? Bora explodir. Taca um pouquinho de bicarbonato ali. Aqui. Ali. Vamos fazer uma maracutaia aqui. Pronto. Cansei. Cansei de ficar fazendo a boazinha. Taca nesse daqui também. Bora lá. Aí. E... Vamos tacar em tudo. Vai tacar. Vocês vão falar assim. Mas cê é louca. Cê é louca. Que louca, mano. Eu sou da realidade. Eu acho que eu vou ficar fazendo a bonitinha. Ai, Zunz, pega a vasilhinha. Ai, gente, pega isso. Ai, gente, pega aquilo outro. Ai, gente, vamos fazer corretinho. Ah, por favor. Vou fazer igual vocês fazem aí. Se dá errado, a gente estressa. A gente já faz. A gente refaz de novo. E bora lá. Tô fazendo trem igual comida, mano. Igual comida. Ai, Frederico. Se tivesse aqui, ele ia me matar. Ih, quebrei a unha. Que saco. É a praga de vocês. Inveja. O igoto de vocês na minha unha. Pronto. Vocês botaram o igoto na minha unha. Ai. Ai, gente. Será que não vai derreter meu... Ninho? Já me anuncia que fosse bicarbonato. É bicarbonato, não. Aquele negócio que dissolve as peles. Como é que é o nome daquilo? Aquele negócio que dissolve as peles. Azeite? Não, gente. Ai, não sei. Aquele negócio perigoso que você rala na pele e derrete tudo. Bom, pronto. Tá ali. Tá pegando fogo, ó. Vamos deixar aqui 20 minutos, 30 minutos. Pronto. Daqui 20 minutos, 30 minutos, eu vou começar a lavar e eu venho te ver vocês, vocês de novo. Beijo. Gente, voltando aqui rapidinho na palhaçada de lavada dos tênis. Eu esfreguei, vocês podem ver, esfreguei. Fiz a maior bagunça aqui. Acabei com as minhas unhas. Olha aí a estação. Quebrei uma. Quebrei essa. Estraguei essa. Acabou com tudo. Ai, aqui. Ai, mas tá bom. Daqui a pouco a gente refaz tudo de novo. Deixa eu pegar um dos tênis. Pra vocês verem, né, meus amores. Ai. Ai, cadê o tênis? Eu sei que tava aqui. Ah, não. Coloquei pra ali. Acho que coloquei aqui. Será que eu ia mostrar pra vocês? Minha favelinha. Ah, favelinha. Olha o Frederico ali. Oi, Frederico. Mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou limpinho. Olha como ficou limpo. Novinho, né, gente? Olha, novinho. Novinho. Pronto. Novinho, novinho, novinho. E o resto dos tênis, eu esfreguei e coloquei dentro da máquina pra lavar. Tá lá batendo. Cês tá vendo? Botei na máquina. Agora depois eu volto pra mostrar pra vocês. E coçando o nariz, daqui a pouco a gente volta. E aí, cês acreditam que a nossa aventura... Cês acreditam que a nossa aventura sabe o que me rendeu? Vai ter que cortar todas as minhas unhas. Tá vendo? O que que dá? Olha o tamanho das minhas unhas. Tem que cortar tudo. Olha lá o tamanho. Bora lá. Frederico. Frederico tá fazendo uma... Tá fazendo uma... Vai colocar a carne de porco no feijão. E eu cortei a unha. Ai, que palhaçada. Tá bom, gente. Unha cresce, cabelo cresce. E beleza. A gente faz. Então, bora lá. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o tênis. Não, já vou mostrar o tênis pra vocês. A minha máquina já desligou. Vamos lá ver os tênis. Como é que ficou? Frederico. Olha aqui, homem mais forte. Olha. Ai, meu Deus do céu. Morro de medo. Eu mandei ele cortar porque eu tenho... Morro de medo de cortar meu dedo. Bora ver os tênis. Como é que ficou, gente? Abrindo a máquina da Vitória. Ai, como ficou limpinho. Olha, ficou limpinho. Esse amarelado não é amarelado. É porque o tênis é meio rosado. Tá vendo aqui atrás? Bora pegar o outro. Esse outro. Olha, branquinho também. Quem disse que o vinagre... E o... A soda cálcica não... A soda não deixa branquinho. Branquinho. Olha. Arrasou. Pensei que não ia dar esse valor, né? Pensei que não ia dar o nome. Bora ver o outro. Olha, esse daqui também tá branco. Mas não ficou tão limpinho e encardido, não. Mas o negócio aqui normalmente não desencarde, não. Ai, tá bom. Tô feliz. Tô feliz. Os dois branquinhos ficou lindos, maravilhosos. Ah, deixa eu mostrar mais um que tá ali, que eu já tirei pra vocês. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ah, já mostrei, né? Já tá limpinho também. Gente. O que que eu posso falar pra vocês? Assim. O meu verdito de ter lavado e limpado com... Com vinagre e a soda. É soda, é? É soda? É soda? Eu não sei se é soda. Bora lá olhar de novo. Esqueci. Esqueci o nome desse negócio. Espirrei. Bicarbonato de soda. É isso mesmo. Gente, achei assim que... Ficou branco. Ficou branco. Mas aquele plástico, aquele sinicone, onde já tá encardido, amarelado, bege. Aqui lá só resolve uns 70%. Não deixa branco, branco não. Fica a mesma coisa. Só limpa uns 30% daquilo lá. Mas se o seu tênis é branco, branco, branco e não tá aquele amarelado, encardido. Fica branquinho. Ok? Gente. É com muito orgulho. Com muito prazer. Com muito blá, blá, blá. Que eu vou ter que deixar vocês. Tem que cortar minhas unhas. Porque esse vídeo me rendeu. Tem que cortar minhas unhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você... Ai, gente. Eu sei que eu falo errado. São muitos anos. Já vai fazer quase 14 anos fora do Brasil. Saio de braseira criança. Então não venha me criticar. Porque todo mundo fica assim. Ai, falo errado demais. Ai, gente. Minha periquita pra você. Se você não gostar, problema teu. E... Tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou terminar de coitar minhas unhas. Ai, gente. Tá bom. Coita minhas unhas. Beijo. Dá. Clica aí no joinha. Se vocês gostaram do vídeo. E ajuda a compartilhar. Pra esse canal crescer. Já estamos... Nem sei quantos que a gente estamos. Mas ainda tem muita gente aí. Beijo. Para de falar, Maritaca. Gente, vocês me... Escreve lá no meu Instagram. Anais.soles. Menina. Como essa menina fala. Tchau. Ai, gente. Adorei esse brinco. Agora vou usar ele sempre. Olha, ressalta... Ressalta a minha beleza. Se você não se ama, gata. Sabe? Que aqui no meu canal eu me idolatro. Eu me contemplo. Quando eu falo pro meu marido. Quando eu fico pelada pra ele. Ih, aqui é só conversa, gente. Eu falo que vou embora. Eu não vou. Quando eu fico pelada. Que eu vou fazer amor com ele. Aí eu tiro a roupa assim e falo assim. Contemple. Mesmo quando eu tava gordinha feia. Ai, não tem nada a ver com outras gordinhas. Mas eu já fui gordinha. Mas eu falo assim. Gordinha feia. É do meu jeito de falar, sabe? Porque agora eu não tô gordinha feia, né? Mas mesmo quando eu tava gordinha relaxadinha. Que tava com muita estria na pararequinha. Não na pararequinha, mas na bunda. Eu falava assim. Contemple. Por quê? Porque mesmo que a gente tá gordinha fora dos quilos. A gente tem que se amar. E eu mesmo gordinha, relaxada, cabeluda. Eu me amava. Isso é o que importa, né, gente? Se a gente não se ama, quem vai amar, gente? A amante do marido que ele vai caçar por aí? Não, né, gente? Bora lá. Bem, vocês entenderam o que eu quis falar. E até mais. Deixa eu falar demais. Frederico já olhou em mim assim, ó. Tchau.